Passando aqui pela feira Casal Marx e Mari, MM Casal MM Olha só, viagem e família Eles já estão... Eles fizeram bastante viagens já Bastante roteiros, né? Essas são as nossas viagens mais antigas que já fizemos Desde 2017 com esse carro Ele está com 400 mil dólares rodados E aí agora estamos partindo para uma empreitada mais louca Esse é o nosso novo projeto É o projeto Aquamundi Que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Univale Com o objetivo de mostrar no mundo e pelo mundo A questão da gestão da água no planeta Que é a coisa mais importante que tem E como nós, como ambientalistas A gente acredita que a água é vida E é a que vai nortear todo o futuro do nosso planeta Nós vamos, durante essa viagem de volta ao mundo Fazer palestras, conscientizar e mostrar como é que é o projeto De como se faz uma gestão adequada de água E em termos de água Tanto como se consome quanto os agrocerditos A água Ela é um bem E as pessoas acham que é infinito Mas não é Nós só temos hoje 5% de água potável do mundo E está diminuindo Então como nós vamos fazer com isso daí? Nesse projeto de viagem A gente vai conversar com universidades Tudo que dá palestras Mostrar que nós aqui já temos Que estamos bastante adiantados E mostrar para outros países também Como é que funciona Estamos seguindo o nosso trabalho Então a gente vai acompanhar o projeto deles aí pessoal Vou botar aqui as redes sociais deles Aqui ó Viagem Família Facebook Então aproveita e já vai acompanhando eles ali Vem comigo Vamos lá Vamos lá Este é o projeto para 2019 O próximo projeto Aqualundi são 3 anos 2019 Vamos sair de Santa Catarina Atravessar Colômbia embarcar no navio México Honduras Guatemala El Salvador Todo o México Praticamente todos São 80 parques nacionais Nos Estados Unidos Nós vamos conhecer Subir ao Alasca Passar ao Canadá Alasca Tudo na época do verão Vai até lá na ponta? Até na Em Purdue Bay Anchorage Vamos voltar Fazer os grandes lagos Canadá e Estados Unidos Descer ao sul dos Estados Unidos Nova Orleans Flórida Voltar Embarcar em Nova Jersey Projeto de um ano Um ano Embarcar para a Europa Vem comigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui está exatamente o mesmo mapa Desenho O embarque Indo para a Europa Certo Chegando aqui Vamos desembarcar em Bruxelas Já está resolvido para esses trâmites E aqui Ano Próximo ano Ano de 2020 Toda a Europa Circular toda a Europa Se nós chegarmos na época do verão Vamos fazer primeiro A Península da Escandinávia Noruega Suécia Se for verão Se for inverno Vamos primeiro fazer a região do Mint Terrami E a partir daí Circulando tudo Um ano daqui 2021 Vamos descer pela Espanha Estreito de Gibraltar Vamos fazer o norte da África Norte da África Vamos entrar na Península Arábica Fazer a Península Arábica Vamos fazer todo o leste europeu E vamos voltar por aqui Se for possível Isso já está fechado É Aí existe O sonho Isso já é concreto O sonho O nosso sonho é Coreia Coreia do Sul Porque o nosso veículo É um veículo coreano Foi montado na Coreia há muitos anos Sim E nós estamos agora em conversações Com a fábrica daqui Na Coreia do Sul Para ver se nós conseguimos fazer A entrada pelos países comunistas O maior problema é a China É Então para nós conseguirmos Chegar por terra Pela Coreia Para a Coreia do Sul E vamos atravessar a China toda E a Coreia do Norte E todo mundo sabe Que a Coreia do Norte É complicado Então nós estamos Dependendo do apoio da fábrica Entendi Com o apoio da fábrica Na Coreia Nós vamos conseguir fazer o mercado Agora aqui pelo Brasil A fábrica não tem essa Essa condição de fazer Esse approach Isso ainda está em negociações Mas como são É para daqui a 4 anos Então é um projeto Que nós podemos desenvolver Inicialmente 3 anos Já está concretizado E nós vamos seguir nosso sonho Que legal Show de bola, parabéns Vai que vai né É A vida é feita de sonhos Então vamos seguir eles Olha o pessoal aqui Algumas fotos Ponte de Linca Vale de la Muerte no Chile Montanha Chacautaia 5.800 metros na Bolívia Aqui dispensa apresentações Quando nós vemos um grupo todo Que legal Jalapão Jalapão Cochabamba na Bolívia Laguna Verde no Chile Machu Picchu dispensa Montanha Fitz Roy Perito Moreno Mandaram bastante né? Nós temos na verdade Cada viagem vende pelo menos 5 ou 6 mil fotos Então no nosso blog A gente coloca muita matéria Fora as vendas sociais Então tudo isso agora Depois que está sendo mobilado Vai entrar num livro E de qualquer forma Acessando as nossas vendas sociais É isso aí Show de bola Valeu Prazer em conhecer aí Valeu Obrigado pela parceria Estamos aí Precisando de alguma coisa Pessoal Vamos seguindo vocês aí Aí pessoal Mostramos um pouquinho da casinha deles Lá em cima A barraca de teto Que é a A suite master deles Isso mesmo E embaixo é o É o guerreiro Então siga eles nas redes sociais O site dele está ali É isso aí Show Tchau 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 Tchau